Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o 1, 2, 3, 2 Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro caramba Bota o vermelho, busque não cheirar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro caramba Bota o vermelho, busque não vai cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro caramba Bota o vermelho, busque não cheirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pro caramba Bota o vermelho, busque não cheirar Quero ver tecer, quero ver tecer Melody Nós são embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós são embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar, a minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Paparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.